Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 foi uma ocorrência totalmente exitosa, na qual a Força Tática do 4º Batalhão neutralizou dois criminosos e conseguiu resgatar a vítima que estava sendo feita de refém, incómodo. Muito se fala acerca do uso da Força Policial, não somente nessa ocorrência, como em diversas outras que tem no cotidiano da nossa vida. No tocante ao uso da Força, empregado na sua ocorrência, o senhor acha que os policiais agiram dentro do encheio de cumprimento do dever legal, dentro da legítima defesa? Presidente, é bom deixar claro para a população que a Polícia Militar, ela defende os mais altos valores da República, que são a vida, a liberdade e o patrimônio. Então, presidente, a Polícia Militar deixa claro para o cidadão que ela atua para defender a vida do cidadão de bem e a neutralização de um criminoso é consequência de sua conduta delituosa. Essa informação do Capitão Mussolini é muito importante porque, por diversas vezes, os cidadãos nos abordam, nós, policiais militares, e nos perguntam se a Polícia Militar mata, se a gente já matou. Eu costumo dizer o seguinte, abordando o que o Capitão Mussolini falou, que a Polícia Militar, ela não mata. Quem mata é o cidadão infrator que tem aquele objetivo de liberar de cometer o crime. A gente neutraliza uma injusta agressão, atual ou eminente, e que o óbito do criminoso é uma consequência do uso da força legal da Polícia Militar. Eu acho que é nesse aspecto que o 4º Batalhão, por ocasião dessa ocorrência, agiu. É assim como o senhor pensa, Capitão? Sim, senhor presidente, concordo. Nós usamos a força no estrito cumprimento do dever legal e na legítima defesa. Afinal de contas, havia aí dois elementos armados. E dois elementos armados, não precisa a gente desenhar aqui, que já está oferecendo uma resistência, inclusive letal, tanto aos policiais militares quanto ao cidadão, que foi o caso aí do frentista do posto de combustível. Capitão, mais uma coisa. Esse momento crucial do agente de segurança pública lidando com barilhos, inclusive a mão armada. Esse é um momento crucial, esse é um momento de maior tensão que vive o aumento da segurança pública. Sim, presidente. O momento de enfrentar criminosos armados que estão colocando a vida de terceiros em risco e a vida dos policiais em risco, é um momento de grande tensão que é necessário uma atenção muito grande por parte dos policiais para que o criminoso possa ser neutralizado e o refém possa sair ileso, incólume, para voltar para a sua casa, voltar para a sua família, feliz por ter sido libertado pela polícia militar. No tocante à ocorrência, capitão, o poder legislativo se pronunciou. O que é que o senhor tem a nos dizer em relação a isso? Presidente, não só o poder legislativo. A população abraça a polícia militar, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, nós recebemos o retorno da população com atuação efetiva contra a criminalidade. Então, o poder legislativo reconheceu a ação da polícia militar e, inclusive, o nosso deputado Coronel Azevedo propôs uma moção de apoio elogiando a conduta dos policiais militares. E, presidente, o que a gente tem que deixar em foco, o que nós devemos exaltar é a coragem do policial militar. Esse é um valor inestimável para o militarismo, para a nossa tradição militar. Os policiais militares foram muito corajosos e são dignos de aplausos. Bem, assim a gente encerra aqui a nossa entrevista. Capitão, muito obrigado por vir aqui nos atender e esclarecer à população do Potiguar tudo o que acontece no nosso cotidiano. Obrigado, presidente, pela oportunidade de esclarecer à população um pouco do cotidiano policial militar, um cotidiano difícil, mas que nós empregamos todas as forças para proteger a sociedade. E, com a permissão do senhor, eu gostaria de deixar as redes sociais da Força Tática à disposição para que a população possa ver o trabalho da Polícia Militar. porque um valor republicano prezado é a transparência. E nós, da Polícia Militar, colocamos a transparência em primeiro lugar. O cidadão pode visualizar a ação da Polícia Militar e está acompanhando o cotidiano desses heróis fardados. Muito obrigado. Um forte abraço a todos e siga-nos nas redes sociais no link que aparece no vídeo. Um forte abraço.